Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje mais um dia no csgo.net, estou com 2.500 dólares. Manos, hoje a gente está com o selinho aqui novamente. A gente vai fazer um vídeo aqui abrindo 2.000 dólares hoje. Vamos ver aqui. Dólar hoje. 5,49 dólares. O dólar caiu. Vamos ver. 2.500 vírgula vezes 5,49. 13.725 reais, cara. É na caixa do Lula. Nosso objetivo é sair com mais, claro. Lembrando que você tem 2.500 dólares aqui no csgo.net, você tem 40% de bônus. Se você depositar 2.000, você teria aqui de bônus 800. Então seria menos. Se ele postasse 1.800, você teria de bônus aqui no csgo.net. 720. Seria isso. 1.800 dólares. Se eu depositar, você teria 2.500. O que a gente tem? Então, cara, são 700 dólares de bônus. Quase 4.000 reais. Um pouquinho mais de 4.000 reais de bônus. Um bônus legal. Vamos abrir aqui as 2.500 dólares e ver se compensa abrir muito o saldo na caixa do Lula. Se a gente vai conseguir alguma coisa rara, tipo Dragon Lore, Hall. Já pensou, mano? Fire Serpent. Ou se a gente vai se ferrar. Mano, eu queria sair pelo menos uma... Olha, uma Fire Serpent, uma Poseidon, uma Hall também, né, velho? É verdade, velho. E é 2.000 reais também. É 2.000 reais. Já pensou se a gente dropa uma Dragon Lore e uma Hall, cara? Nossa. É pouca porcentagem, mas não é impossível, né, mano? Seguir pra quem assistiu o vídeo do cachorro, a gente trocou uma T-Prince na caixa do cachorro, cara. Uma K-Night também não é ruim, não, cara. Vou te falar. Eu também vi ali uma K-Night, uma Poseidon, uma Five Serpent, uma Medusa. Tô sentindo que vai vir uma Medusa pra gente hoje, cara. Passou. Tá bom. Não tá ruim, não. Eu tô... 166. Mano, eu tô sentindo que vai vir uma Medusa pra gente hoje. Não sei porquê. Tem a Glock Fate também, né, cara? Tô esquecendo da Flade, a Blaze, a Hedge Cannon. E essa caixa aqui, Selin, a chance dela dar Profit não é pouca, não, cara. Ela pode dar bastante Profit pra gente, velho. Pode, pode sim. A Hot Rod vem bastante, vem bastante... Medusa! 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 Para! 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 Filha da Mãe! Filho da Mãe do Caramba! Eu acho que ela é a caixa mais balançada do que eu. Eu também acho, cara. Se ela fosse um pouquinho mais cara, seria melhor ainda, velho. Mas aí seria pior que a mais cara, né? Se essa caixa fosse 50 dólares, cara, ela seria tipo, acho que 50% de a gente profitar. Sem dúvida, né, mano? 50 dólares é 55 mil reais, cara. É, 49. Começou a dar um prejuízo pra gente aqui agora. 1.900 dólares ainda, mano. A gente tem que ganhar alguma coisa rara nessa caixa. Eu tô botando muita fé em você, caixa. Cara, eu tenho dúvida aí. Eu acho que eu ganho a Fileser. É, a Fileser a chance é pequena, cara. É que se a caixa das skins, elas são mais ou menos equilibradas, tá vendo? Então a chance dessas skins são maiores. Pra cada mais cara, são um pouco menores. Mas eu já tenho chance, tá ligado? Tudo depende da nossa sorte. Se eu soubesse uma Glock Fade, eu tava feliz. Tá valendo... É, 961 dólares aqui no site, mas fora deve estar uns 1.200 dólares agora aí. 50% de prejuízo. Mano, uma Raul, velho. Uma Raulzinha, velho. Vai, uma Raulzinha, cara. Uma Raulzinha. Deve ser... Dez chances em 100 milhões, tá ligado? Ó, se move é caro. Profit. Uns cento e poucos dólares. 111, beleza. Mano. Meduzinha, vai. Meduzinha, meduzinha. Mais 10 anos e tais de sei lá. Uma Blaze, né, cara? Mais um Rude também. Agora foi prejuízo. Bora lá, Lula. Bora lá, Lula. Bora lá, Lula. O que vem agora? Tá, Imperatriz, Foltside e Caimã. 73. Modo rápido. Beleza. Mano, 1.200 dólares. A gente tá no prejuízo, eu acho. São 2.500 ali. Ó, 1.800 pra explicar do bônus, certo? Porque a gente tem que sair no mínimo. Mas eu quero sair com mais, velho. Eu quero alguma coisa rara, mano. A gente tá abrindo essa caixa porque a gente quer coisa rara. A gente quer algo bem raro. Ele não tá vindo. Beleza, 2.500 dólares. Aí vim o que? É Dacau. Pnotic, bora lá então. 2.500 dólares. Modo rápido, veio. Imperatriz, é. Profit. Mano, vem pra gente aí, mano. Uma... Firecept, uma Dragon Lore. Vai, Dragon Lore. A gente tá chamando ela, vai. Modo rápido agora, vai. Mais um modo rápido, vai. Não, não. Vou seguir assim, não vira, não. Vamos ver aqui. Cara, como isso é o Dragon, mano. Nossa, mano. A gente não vai ganhar nada raro. Sério, Nula. Mano, eu tava colocando tanta fé nessa caixa, velho. Aquilo, mano. Depende da sorte também, né, mano. Mas eu tava colocando fé. Muita caixa que a gente tá abrindo, velho. São mais de 100 caixas, né, se eles são 120 caixas, se não me engano, velho. 125 caixas. Poxa, Lula. 600 dólares. Bora lá, Lula. Dá um praficão pra gente ver, velho. Nossa, eu jurei que era uma possê, mano. 500 dólares. É, mano, uma medusa. Mano, não veio nem Hot Rod pra gente, velho. Não veio hipnótico, não veio Hot Rod, não veio nada muito caro. Fade, 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 Fade. Fade, 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 Fade. HAL e Fade, mano. Mano, podia vir numa abertura HAL, Fade e Dragon Ballet, tá ligado? Já é pra bora, bora, já. Bora, 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 bora. Handcannon, 200 dólares. Beleza. Não é o melhor, mas... Ah, 136. Tá bom. Não é o melhor, mas é um Profitzinho legal. 120 dólares de Profit ali. Ah, mano, uma Blaze, então. Vai ver, Handcannon. Manda uma Blaze aí, que... Tá ligado, olha, mano. Tá ligado. e tal nossa velho o carro não veio e mano vai mano tá acabando mano por favor uma coisa rara precisar o que farei certo deus do céu eu tô sentindo que vai vir velho ó duas últimas mano vai vir vai vir nas duas últimas alguma coisa vai vir pra gente velho vai vir pra gente vai vir agora agora é agora é agora vai vir uma file second é agora não é agora é agora eu errei de time agora possível você não é agora você não acho que viu a passou nem ferrando não é uma mensagem prejuízo é um prejuízo dragão vale para finalizar vai com a lozinha é uma caixa do lula não deu bom pra gente não foi tão boa que a caixa do saldo do cachorro a caixa do saldo do cachorro do bode essa daqui deu ruim velho essa daqui deu ruim falar sincero pra vocês vamos abrir um operation mark aqui velho em modo rápido mano temos no inventário dois mil e cem dólares cara comparado que pra depostar 1.800 a gente teria 2.500 a gente tá no profit em cima do bônus mas é isso quem gostou deixa o like esse vídeo abriu 2.500 dólares na caixa do lula bônusco cara comente uma caixa que você quer cobrir muito aí aqui velho muito saldo é isso valeu falou fui